Neste vídeo vamos acompanhar a geração de roteiros pela entrada da nota. Podemos observar nessa imagem que o depósito de qualidade é 002 do estabelecimento que iremos utilizar. Agora vamos incluir uma nota de exemplo no programa RE-1001. Usaremos o estabelecimento 01, parametrizado com o depósito de qualidade 002. Lembrando que esse processo só é válido para operação de compra normal, ok? Vamos para a inclusão do item que parametrizamos como item de qualidade no vídeo anterior. Observe agora na pasta estoque do item que o depósito sugerido é o 002, depósito de qualidade. É neste momento na atualização da nota que o roteiro de inspeção é gerado. Após a atualização, é só consultar o item do documento, no programa RE-0701A, na pasta estoque do item. O código do roteiro é apresentado como ficha CQ. No próximo vídeo iremos inspecionar o roteiro e visualizar os movimentos de estoque. Nos encontramos lá!